Olá pessoal, meu nome é Denis Viatico, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen, que está de parabéns porque chegamos à marca dos 200 mil inscritos. Então, eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que fazem parte desta grande família que é o canal Místico Zen e pela incrível participação de todos vocês com comentários, com vários perguntas, com likes, obrigado de coração. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e se você se interessa por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Hoje eu trago mais um vídeo da série sobre leituras das mãos, falando sobre o Anel de Vênus. Se você ainda não viu os outros vídeos desta série, eu deixo sempre o link da playlist com todos os vídeos aqui na descrição, ok? O Anel de Vênus é este semicírculo que aparece abaixo dos dedos médio e anelar. É um traço não muito comum de aparecer na palma da mão, mas quando existe, amplia e aumenta a sensibilidade da pessoa. Amplia ou aumenta a sensibilidade da pessoa porque acaba funcionando como uma segunda linha do coração em termos de sensibilidade. Assim como também aumenta na pessoa a sua disposição para o sexo. De que forma isso irá acontecer é determinado pelo tipo de mão da pessoa. Se a pessoa tem uma mão de água, de terra, de ar ou de fogo. E também é determinado pela qualidade do traçado. Você pode ter um Anel de Vênus que tem um traçado incompleto ou completo, uma meia-lua perfeita. Pode ser fragmentado vários tracinhos. O Anel de Vênus pode aparecer de várias formas e eu vou falar sobre isso. E também sobre o que é mais positivo em relação ao formato e a força do traço que forma o Anel de Vênus. O que é mais positivo e o que é menos positivo. E vou falar da presença do Anel de Vênus em cada tipo de mão no que diz respeito à parte sexual e à parte da sensibilidade ou espiritualidade. Então, eu vou começar falando das várias possibilidades de traçado do Anel de Vênus. Ele pode ser um semicírculo completo, como este que eu estou mostrando aí. Pode ser incompleto, como este outro exemplo. Então, ele termina um pouco antes de completar o semicírculo. Pode estar desenhado em forma de V, como este outro exemplo. E pode estar assim, não muito direitinho o formato, com ondulações. Pode ser fragmentado, como este outro exemplo que aparece aí. Ou pode ser assim, bem longo, como se realmente fosse uma segunda linha do coração. Então, esta linha é uma linha que começa no mesmo espaço, mas ela se prolonga até o bordo da mão. Então, quem olha, parece que a pessoa tem duas linhas do coração. Não, este também é considerado um Anel de Vênus. O Anel de Vênus não é um traço muito comum, mas também não é um traço raro. Tanto que, no último vídeo, várias pessoas comentaram que tem o Anel de Vênus na palma da mão. O que é raro é este traçado mais longo, que vai até o bordo da mão. E o que é melhor ou pior? Ter um traço direitinho, redondinho, bem desenhado, bem traçado. Ou ter um traço pouco marcado, mal desenhado ou incompleto. O melhor é que o traço exista, mas que seja pouco marcado, que seja incompleto ou até mal desenhado. E por quê? Porque a pessoa irá na mesma ter estas características que eu já vou falar, mas irá conseguir ter controle sobre elas. Se for um traço completo, bem marcado, bem vincado, a pessoa provavelmente terá algumas ou alguma dificuldade em controlar o seu ímpeto sexual. E isso, por exemplo, pode tornar mais difícil de encontrar um parceiro que esteja à altura ou que... Enfim. E também pode trazer problemas no dia a dia, porque a pessoa, dependendo do tipo de mão, não conseguirá se controlar. A pessoa vai faltar no trabalho, ou até porque teve problemas psíquicos, falta no trabalho, falta compromisso. Também em alguns casos a pessoa pode desenvolver algum tipo de vício ou ter uma sensibilidade tão grande, tão forte, que acaba se transformando em nervosismo, em problemas do sistema nervoso central. Mas, como eu estou sempre dizendo em todos os vídeos, na leitura das mãos existe sempre outros fatores que poderão ter influência. Ok? E antes que perguntem, este traço pode aparecer em qualquer uma das mãos, na mão direita, na mão esquerda. E se você não tiver este traço nas mãos, não tem problema nenhum. E aproveita e assiste a este vídeo, onde eu falo sobre tudo isto e muito mais respondendo as questões mais perguntadas desta série sobre leituras das mãos. Falando de tipos de mãos, a mão de terra é uma mão larga ou quadrada com dedos curtos e a mão de ar é uma mão larga com os dedos longos, com os dedos compridos. A mão de água é uma mão retangular ou estreita com os dedos longos e a mão de fogo tem a forma retangular ou estreita com os dedos curtos. Eu não vou falar sobre os tipos de mãos neste vídeo, mas se você quiser saber como identificar o seu tipo de mão, assista a este vídeo e depois a este vídeo, onde eu mostro imagens de cada tipo de mãos. Hoje o assunto é apenas anel de Vênus. Então vamos lá. A pessoa que tem o anel de Vênus e uma mão terra, falando do ponto de vista da sensibilidade, a tendência é ser daquelas pessoas que claramente têm intuição, têm evidência ou têm clara evidência. São aquelas pessoas que sentem coisas, veem coisas, sonham com coisas que irão acontecer, mas por causa da sua natureza mais prática e racional, como é muito comum nas pessoas de mãos de terra, estas pessoas acabam sempre procurando uma outra explicação para estes acontecimentos ou dizem que tudo é apenas uma coincidência. Tudo não passa de uma coincidência. Na parte sexual, geralmente são pessoas bem constituídas fisicamente, um pouco fofinhas em alguns casos, aquelas pessoas troncudinhas e quando possuem o anel de Vênus fazem maratonas de sexo, tipo aquelas pessoas que passam o dia inteiro dentro do quarto e fazem sexo, comem, depois dormem e depois repetem tudo. A pessoa que tem o anel de Vênus e uma mão de água na parte da sensibilidade, esta pessoa se torna mesmo muito sensível, porque a mão de água já traz uma grande sensibilidade para a pessoa. Então imagine se ela ainda tiver o anel de Vênus. Então é muito comum encontrar pessoas que trabalham com o místico e o esotérico, como tarô, cartomancia, quiromancia, etc., e que tem mãos de água com o anel de Vênus. Já na parte sexual, a pessoa com mãos de água também vai ter uma disposição acima da média, se tiver o anel de Vênus, mas, neste caso, a pessoa gosta de usar a sua criatividade e capacidade de se comunicar durante o ato sexual. É muito comum essas pessoas quererem percorrer as diversas posições do Kama Sutra e estar sempre experimentando posições diferentes, mas, basicamente, será uma pessoa muito imaginativa no sexo. Já a pessoa que tem o anel de Vênus e uma mão de ar, falando da parte da sensibilidade, esta pessoa terá uma mediunidade bem desenvolvida, uma boa capacidade de se comunicar com o outro plano, com os espíritos, e uma forte intuição. Geralmente são aquelas pessoas que parecem que conseguem ler o pensamento do outro. Pessoas com mão de ar e o anel de Vênus usam essas capacidades como estratégia para alcançarem os seus objetivos de vida. Por isso mesmo, na parte sexual, acabam por ser bastante sedutores e, durante o ato sexual, gostam de dizer palavras ou frases picantes, gostam de usar estes dons que eles têm para dar o máximo de prazer ao outro e também existe nestas pessoas a tendência de gostarem de pornografia. É muito comum pessoas com mãos de ar e o anel de Vênus gostarem de fazer sexo pelo telefone. E a pessoa que tem o anel de Vênus e uma mão de fogo, em termos de sensibilidade, pode conseguir sentir ou ver irradiações de energia à volta de objetos e pessoas, como acontece com quem tem vidência desenvolvida ou ativa, por exemplo, e também tem uma grande intuição. Essas pessoas são muito intuitivas. É mesmo muito difícil mentir ou enganar estas pessoas com mãos de fogo e anel de Vênus. Mas, esta energia aumentada por causa do anel de Vênus faz com que a tendência para serem pessoas nervosas e reativas, que é o que acontece ou é muito comum em pessoas que têm mãos de fogo, se torna ainda mais forte e a pessoa pode ser bastante sensível na parte digestiva, no estômago, no fígado, etc. Porque, quando esta sensibilidade se torna nervosismo, a tendência é que isto afete o estômago principalmente. Agora, mãos de fogo com anel de Vênus na parte sexual. Bom, apresenta alguns padrões presentes em outros tipos de mãos, como, por exemplo, são bastante ativos fisicamente, então também gostam de fazer maratonas de sexo, como no caso das pessoas com mãos de terra, gostam de dizer palavras picantes, como no caso das pessoas com mãos de ar e gostam de variar bastante nas posições como as pessoas de mãos de água. Mas, o que difere dos outros tipos de mãos é que, para além destas características de outros tipos, a pessoa gosta de variar. E, como esta energia é ampliada, aumentada por causa do anel de Vênus, é muito comum estas pessoas se envolverem sexualmente com várias pessoas ao mesmo tempo e, também, é comum traírem o parceiro, porque não conseguem se contentar com a mesma pessoa durante muito tempo. E é isso, pessoal. Este foi o vídeo sobre o anel de Vênus. Muito importante reforçar que estes padrões não aparecem em todas as pessoas que têm o anel de Vênus e um determinado tipo de mão. Por isso, não vão ficar já pensando, ah, eu tenho o anel de Vênus e a mão de terra, será que eu vou ficar assim? Isto, tudo o que eu falei, são tendências, tendências de comportamentos de cada um dos tipos de mãos quando existe o anel de Vênus. Ok? Então, se você tem o anel de Vênus e já descobriu o seu tipo de mão, deixe aqui nos comentários qual é o seu tipo de mão e se você tem o anel de Vênus. E se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no gostei e não se esqueça de seguir o nosso Instagram. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho